É um novo mundo de aventuras Porque é bom jogo Todo mundo quer ser um mestre Todo mundo quer mostrar que é bom Todo mundo quer sair na frente Na batalha ser um campeão Tentar, tentar Sempre tentando fazer a coisa certa Ganhar, ganhar Fazer um passo, uma meta É um novo mundo de aventuras O perigo é bem maior É uma nova jornada Com novas emoções Mas ainda temos que pegar Pra ser do mestre, isso é melhor Pokémon Jotô É um novo mundo de aventuras Mas ainda temos que pegar Pra ser do mestre, isso é melhor Pokémon Jotô Pokémon Jotô Pokémon Jotô